Famílias começam a chegar ao Centro Humanitário de Acolhimento Esperança nesta segunda-feira em Canoas, no Rio Grande do Sul. O novo centro, financiado pelo sistema Fê Comércio e gerido pela Organização Internacional para as Migrações, tem capacidade para acolher até 850 pessoas que perderam as suas casas nas enchentes. O Centro Humanitário de Acolhimento Esperança é a terceira estrutura do Estado destinada a abrigar vítimas das enchentes com capacidade para acolher até 850 pessoas. Localizado no estacionamento do Centro Olímpico Municipal, em Canoas, o espaço foi inaugurado nesta segunda-feira com a chegada das primeiras 40 pessoas. A transferência das famílias começou às duas da tarde e continuará de forma gradual até atingir a capacidade máxima na primeira quinzena de agosto. Financiado pelo sistema Fê Comércio, SESC e SENAC e gerido pela Organização Internacional para as Migrações, o centro oferece 9 mil metros quadrados de área construída com 122 dormitórios distribuídos em alas para grupos familiares, homens, mulheres e LGBTQIA+. Além de infraestrutura completa com banheiros, lavanderia coletiva, refeitório, lactário, fraudário, posto médico, brinquedoteca e sala multiuso. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que inclui ações emergenciais e de reconstrução e conta com a parceria das prefeituras municipais e empresas privadas. Na próxima quarta-feira, às nove da manhã, o vice-governador Gabriel Souza e representantes do Estado e do município visitarão as instalações do centro, acompanhados pela imprensa.